Voltamos aqui com o Balanxiral, obrigado pela sua companhia. Vamos falar do aumento da gasolina, mais um reajuste nos combustíveis. A Gabriela Milanese está chegando aqui com mais informações. Gabi? Pois é, Rodrigo, é bom o consumidor ir preparando o bolso, porque a Petrobras anunciou ontem um novo reajuste no preço dos combustíveis. A gasolina, o óleo diesel e também o gás de cozinha. A partir de hoje, terça-feira, a gasolina ficará 4,8% mais cara, ou seja, 12 centavos por litro nas distribuidoras. O diesel terá um aumento de 5% e o gás de cozinha terá um maior aumento. O preço para as distribuidoras vai ser R$ 1,90 mais caro, quase R$ 37. Imagina, então, o preço final para os consumidores. E olha, segundo a Petrobras, são preços baseados no valor do produto no mercado internacional e também na taxa de câmbio. É o segundo aumento já em poucos dias, né, Rodrigo? O consumidor vai ter mesmo que preparar o bolso, porque a gasolina, o diesel e o gás de cozinha vão aumentar. É, já aumentaram. Obrigado, Gabi. Inclusive, daqui a pouquinho no ndmais.com.br, a gente vai estar trazendo uma reportagem bem legal já com os postos aí de Blumenau e com o valor que já estão cobrando. Hoje de manhã já teve aumento na bomba da gasolina. Então, daqui a pouquinho, você entra no nosso portal ndmais, que tem lá a lista com os postos aí valores já praticados aqui na cidade.